Tô contigo e não abro, venha com a gente, promete ser demais, a bola vai rolar daqui a pouquinho, um show de imagens pra não deixar escapar nada, ansiedade, vibração, tudo isso lá em cima, é futebol de qualidade aqui, na EA Sports. É direto do estádio do SL Benfica, espero você. Vamos que vamos Brasil, boa noite, aqui estamos, estádio do SL Benfica, tem futebol da melhor qualidade pra você. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro, é a estreia dos times na fase de liga da UEFA Champions League, vamos nessa, é Benfica contra o Feyenoord. Villani, eu espero uma grande partida, como não poderia deixar de ser em competição europeia, é a estreia nessa fase e é importante começar bem. que vai ser em competição europeia, é a estreia nessa fase de liga da UEFA Champions League, eu sou uma grande partida ou... Esse é o time do Benfica que começa o jogo Time montado num 4-3-3 Caio, dois pontas abertos Fala amigo Eu gosto desse esquema, Vilani Principalmente quando os pontas jogam próximos à linha Criando espaço na defesa adversária Caio, tem tanto brasileiro bom que vestiu a camisa do Benfica Acho que dá pra montar uma seleção Vamos tentar Júlio César do gol Davi Luiz improvisado na lateral direita Luizão, Mozart e Léo Continua Traíram No meio campo então eu vou de Ramírez, Valdo, Roger e Talisca Jonas e Alain Kardec no ataque Time bom, hein? E tá aí, na tela a escalação do Feyenoord pro jogo O esquema tático é o 4-3-3 Com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio É isso, vão explorar mais as laterais E tentar transição em velocidade pro ataque Esses pontas precisam dar o primeiro combate E abrir espaço lá na frente Apita o árbitro, ele toca na bola Começa o jogo a partir de agora Vamos nessa E que eles entrem ligados A fim de jogo Ousman Chega bem pra roubar Bola enfiada, olha só Defendeu Tem sobra Arrepia dali Manda pra longe E vem ataque Atenção Deram uma bobeada Perdem a bola no ataque Avança bem Ganha campo É agora Faz Bola perdida Ousman Já passou pelo marcador Mas ele não desiste Segue no lance Faz o desarme Dá até pra rolar a bola Manda pra longe o cruzamento Aparece bem Pode partir Tá com espaço Gol Pra abrir o placar do jogo Ufa Já temos um gol No replay Olha só que bela enfiada Do Di Maria E aí Ficou cara a cara E não teve a menor dúvida Encheu o pé Pra mandar uma bomba E estufar a rede Que pancada Eu confirmo Placar um a zero Boa visão Boa visão Vem o ataque Deixa a marcação pra trás Que espetáculo Pega mal na bola Não afasta Gol Mais um Mais um Agora pra empatar o jogo Que começo de jogo incrível Uma bobagem inaceitável no futebol profissional Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo Por isso mereceram tomar esse gol A expressão do treinador já diz tudo Olha a decepção dele com esse gol de empate Um a um no placar jogo aberto Ousman O Fainor vem pro ataque Olha lá Bateu É agora Não passa da defesa Ele toca curto Não cruza Sai o cruzamento Lá no meio Esse é meu goleiro Pega e respira Ergueu a bandeira Impedimento marcado Conseguiu interceptar Vai descendo Vem o contra-ataque Perde a bola Perde a chance do contra-ataque Fainor Chega No ataque Atenção Chegou Pra fazer Ele deu no gol Pega parcialmente O goleiro Tem rebote Perdeu Pra sorte Já tinha impedimento Caio Inacreditável Vilani Deve tá feliz Com a marcação Da arbitragem Porque aliviou A barra Um goleirão Entregou a rapadura Gol Pra ficar Com a vitória Parcial Pra passar A frente No placar Olha aí o replay Guga Ninguém aguenta Tanta pressão Não O gol Foi consequência Direta Da intensidade Pede no ataque Saída de jogo Do Benfica Que agora perde o jogo Quero ver Eles avançam No campo inimigo A chance Certo O goleiro Manda pra longe Entrada Limpa A bola Vai pela linha De fundo É escanteio Sobe a placa Tem alteração Número 4 Em torno Silva E entrar Número 44 Tomás Aújo Escanteio Batido Defesa Na cabeçada Ô Caio Defesa Salvadora Porque a impressão É que essa bola Ia entrar Bateu o escanteio Escanteio curto O passe é bom Dá pra chegar Bloqueia Bloqueia bem Aqui tem goleiro Bela defesa Aponta o árbitro Escanteio Todo mundo Na boca do gol A vitória é magra Até aqui Vem a batida Do escanteio Na área Defendeu Que toque De cabeça Que defesa Caio Sensacional Porque a cabeçada Foi muito bem feita Defesa Com grau De dificuldade Altíssimo Gol Quem tem um Quer mais São dois Dois de vantagem Neste momento No placar Tá aí o replay Passou como quis Pela marcação E dali Na cara do gol Não tinha como perder O placar mostra 3 a 1 Osman Osman Vem descendo Ganhando terreno No ataque O árbitro apita Impedimento O árbitro O árbitro indica 3 minutos mais Passa perto da trave Que bomba O jogo tá parado Subiu a placa De Maria De Maria Bem no lance Pra cortar o passe Final Do primeiro tempo Intervalo no estádio Do SL Benfica Caio Caio Olha ele aí Nada dá certo Olha a imagem Fica difícil Não criticar A atuação dele No meio Mal pegou na bola Não pode se esconder Assim Lá vamos nós 45 minutos Finais O Benfica Vai perdendo o jogo Vai perdendo o rumo Vamos combinar Osman Toca bem a bola Tem espaço Dá pra avançar Gol De novo Quem faz gol Beija na night Alô Ale Oliveira São 3 de vantagem A defesa Não acompanha O goleiro Fica cara A cara Contra dois Caio E aí ficou fácil Milani Foi só tocar de lado A defesa Não pode deixar Dois jogadores Sozinhos Assim 4 a 1 No placar Bola Em jogo A marcação Fecha o espaço Ele se perde Pavlitz Vai conduzindo Descendo Pro ataque Ousman Boa bola Eles vão descendo Ganhando o campo Foi mal No lance Tem perigo Defesa fácil Sem problema Bola enfiada Olha a chance Olha isso Olha o gol Voa pra fazer a defesa Foi bonito Preferiu não cruzar Ele toca pra trás Bola curta Atenção Bateu Vem a bomba Pra fora Foi da força Caio Finalização Muito forte E saiu Raspando a trave Levou muito perigo Vilani O time Conseguiu Construir Uma grande vantagem No placar E os números Do jogo Explicam como O ataque Tá bem demais Indo pra cima E a zaga Adversária Parece perdida Cabe mais 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 Caioba O pessoal Quer mais De novo Estão no ataque Se lançando Pro gol Bateu Gol Pode anotar Pode anotar aí Mais um Pra ele O segundo No jogo Esperto Ligeiro No lance Gol De oportunismo Puro Mesmo Marcado Ele coloca No fundo Do gol Foi bem Demais Vilani Achou o momento Certo Pra finalizar E guardou Volta aqui Meninão Escapa Não Amarelo Pra ele Pela jogada Do lance Anterior E o árbitro Foi bem Deixou o lance Correr Guardou o cartão Pra não prejudicar O ataque E depois Puniu Recomeça O jogo 4 a 2 É pra fazer Pegou Mergulha o goleiro E salva No limite De endereço Bateu Bola Viaja Pra área Falta a favor Do Benfica Boa bola Pra correr Chegou Que bolão Pegou Tem rebote Corta o passe O ataque era bom Cruzamento No segundo pau Não conseguiram Dar sequência Ao lance Cochilou O cachimbo Caiu Perdeu A bola O Feyenoord Vem pro ataque Olha lá Chega bem Desarme limpo Na área A volta Do que não foi Evitou A saída No limite Di Maria Bateu Di Maria Milagre Defesaça Fantástica Substituição Jogo parado Sai o escanteio Do Di Maria Pegou mal Segue o perigo O Benfica toca mal Perde a posse Bolão Dá pra chegar Na hora certa Aparece o corte Preciso por ali Linda Enfiada Tem perigo Outra vez O Benfica Perde a bola Di Maria Ignora a marcação Corta bem O cruzamento Arrepia Dali Passe Interceptado Acompanhou bem O ataque Vem pressão Marcação A alta O árbitro Dá dois Minutos Mais Olha a bola Enfiada Quero ver É pra fazer Gol Barba Cabelo E bigode Na conta Dele Hat-trick É dele Olha no replay Ele bagunçou A marcação Adversária E no mano a mano Não ia desperdiçar Essa chance Bateu firme Com força E depois foi só Correr pro abraço É um resultado Que pode abalar A confiança da equipe Nesse começo Mas também não é o fim do mundo Agora o foco é melhorar Pro próximo jogo do grupo Boa 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 Tchau, tchau.